Música Você sabe como manter os seus equipamentos da mochila secos e ainda utilizar essa mochila como meio de flutuação? Então fica até o final que você vai aprender hoje. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Turbo. E hoje nós vamos aprender a utilizar um tipo de equipamento que vai ajudar você a manter os seus equipamentos secos. Se você já se aventurou ou já operou, é militar, em áreas mais alagadas, que tem muitos rios, muitos lagos ou áreas alagadas, você sabe o quanto é importante para a sua sobrevivência manter os seus equipamentos secos. E mais, impedir que eles se afundem no rio e você perca todos os equipamentos. Isso é muito comum na Amazônia, no Pantanal e em outros lugares do país e do mundo. Então hoje nós vamos aprender como fazer com que a sua mochila seja um auxílio na sua flutuação e ainda mantém os seus equipamentos secos. Mas antes da gente falar da técnica, eu preciso pedir, se inscreva aqui no canal se não é inscrito, já clica no sininho para ativar as notificações, que é muito importante. Siga a gente no Instagram, arroba Desbrava Tube, e já deixa um like aí porque o conteúdo hoje está muito legal. Vamos lá que eu vou ensinar como fazer isso aqui. Eu vou utilizar aqui essa represa que vocês estão vendo como exemplo, eu já até dei uma olhada na profundidade e tudo mais. Mas é importante saber que nem sempre você vai ter tempo. Qual é o ideal? O ideal é você tirar toda a sua roupa, deixar só ali uma calção de banho, uma coisa assim, sua bota, seu tênis, tudo, colocar num local impermeável, que eu já vou explicar já já onde é que você vai colocar, e você entrar dessa forma. Mas nem sempre é possível. Se você é um operador, um militar, está num combate, alguma coisa desse tipo, e precisa entrar logo na água, não dá tempo. Por isso eu estou utilizando uma calça tipo exército, uma calça de hipstop, uma bota já pesada, para quê? Para mostrar que funciona da mesma forma. Mas uma coisa é de suma importância. Você não pode entrar afivelado a mochila. Por que você não pode entrar assim? Porque quando você entrar na água, a flutuabilidade vai fazer isso e vai enfiar o seu rosto na água. Então vai ser perigoso você se afogar. Qual que é o ideal? Tira a mochila e joga ela e entra. Ou pode entrar com ela sim, porque assim é fácil de se desvencilhar. Agora com ela toda presa é bem perigoso. Vamos entrar e ver que funciona. Olha a mochila empurrando a minha cabeça aqui. Se eu tivesse preso a ela, seria um problema. Então, tiro a mochila e uso ela como auxílio para a flutuação. Então, se eu fico assim, eu posso ir embora, desnadar. Mas você que é um operador, um militar, vai precisar usar a sua arma de fogo. Então você coloca ela aqui em cima e vai se deslocando. Consegue combater aqui, engajar o inimigo e ao mesmo tempo usar como auxílio de flutuação. Se está flutuando, não está molhando teoricamente. Se o seu saco estanque for bom, com certeza não vai molhar. Você pode estar com dúvida, será que o Nilo não está no raso? Não. Não estou. Que é bem profundo e a mochila vai me ajudar. Deslocamento mais lento por causa da bota, da calça. Mas cansou. Respira, descansa e vai embora. Com dúvida assim. Se você está apenas no seu trekking, passeio e de boa, você pode simplesmente sair de qualquer forma. Se você está em uma operação militar, você vai estar com a sua arma aqui, engajando o inimigo. Certo? Enquanto você for sair da água, enquanto você... Assim que der pé, que aqui não está dando. Espera aí. Ainda não. Se não der o pé, tem que estar aqui. Der o pé. A arma está funcionando. Mochila. Já está aqui. Para poder sair da água. Certo? Já vai colocando a mochila aqui. Troca a arma de mão. Põe a mochila. E sai da água. Não é muito fácil. Porque o terreno é lamacento. A perna vai prender. Não é à toa. Que uma das operações mais difíceis é a operação anfíbia. Mas funciona. Senão vai morrer fogado. E você está se perguntando. Como é que ele fez essa mágica de flutuar a mochila? Calma. É muito simples. Não tem nada complicado não. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. E vou dar uma dica de como fazer de formas diferentes. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Você precisa de um material. De um equipamento impermeável para as suas coisas. Isso pode ser feito com o que eu vou mostrar aqui. E também de forma improvisada. Vou abrir a minha mochila aqui. Dar uma afrouxada para eu tirar as coisas. Porque a mochila está bem ajustadinha. Isso é importante. Saber ajustar a sua mochila. Para ela não ficar com as coisas frouxas. Balançando e tudo mais. Para ter mais conforto. Mas vamos lá. Primeira coisa é isto. Segunda coisa é isto. E a terceira coisa é isto. Deixar a mochila de lado aqui. São três sacos estanque. De marcas diferentes. Modelos diferentes. E qualidades diferentes. Eu coloquei alguns tipos de equipamentos separados. Saco de dormir. Esse aqui isolante térmico. De cá já tem coisas mais técnicas. Porque esse eu acho de uma qualidade melhor. Então eu coloquei ali eletrônicos. Coisas que eles não podem molhar de jeito nenhum mesmo. Lógico. Nada daqui pode molhar. Mas são elementos diferentes que você pode utilizar. Você pode utilizar um grande saco do tamanho da sua mochila. Por exemplo. Você tem uma mochila de 50 litros. Você pega um saco estanque deste de 50 litros. E põe na mochila. No meu caso eu peguei um de 20 litros. Isto aqui se não me engano é 15. Cada um é um tamanho diferente. Por quê? Porque eu gosto de separar. Inclusive tem umas mochilas destas bem pequenas. Você pode colocar kit a kit. Mas o mais eficiente de todos para a flutuação é o grandão. Porque é o grandão que você vai conseguir colocar mais ar dentro dele. O que faz com que isso flutue? É o ar. Ele prende o ar dentro assim como ele deixa a água do lado de fora. Tudo isso aqui. Se você abrir aqui. Você vai ver que eu tenho aqui diversos equipamentos. Eu tenho aqui as minhas lanternas. Lanterna de cabeça. Eu tenho aqui o meu kit de primeiros socorros. Que é extremamente importante. Eu tenho também aqui o meu filtro Sawyer. E coisinhas a mais. Tudo está aqui dentro. Quando eu coloco as coisas aqui dentro. O que eu vou fazer para aumentar a minha flutuabilidade? Eu vou tentar deixar ele bem abertinho. Vou juntar. E aí vou começar a enrolar. Vocês vão perceber. Que mesmo tirando as coisas. Ele está cheio. Isso aqui é ar. Isso aqui é uma boia. Isso aqui. Se você precisar inclusive. Você pode usar como boia diretamente. Sem sua mochila. Mas se está dentro da sua mochila. Já vai facilitar a sua vida. Basta você escolher bem. Nilo. Dá para fazer isso de forma improvisada? Dá. Dá para você usar sacos de lixo. Eu fiz isso lá naquele curso de absorvência da Amazônia. Mas não foi tão muito eficiente. Porque o saco que eu usei não era tão bom. Vivia furando. Então você tem que tomar cuidado com isso. Vai funcionar. Se ele estiver íntegro. Vai. Vai manter essas coisas limpas. Secas. E não vai afundar. Mas se ele furar. Você vai molhar tudo. Então isso é muito importante. Geralmente o que eu faço? Eu ponho dentro de um saco. Depois outro saco. E eu amarro de um lado. Amarro do outro. Fica seguro? Fica. 100%? Não. Eu não vou garantir para você. Porque só de colocar em cima desse mato aqui. Como eu coloquei. Já poderia ter furado. Se fosse principalmente um saco. Uma sacola qualquer. Ou um saco de lixo. Isso aconteceu com a gente lá na Amazônia. E não foi nada legal. A gente tirava. De repente estava furado. E aí meu amigo. É muito sofrimento. Mas funciona. Só que é muito mais fácil. Você entrar no link aqui embaixo. Lá da Banggood. E escolher o seu modelo. Esse aqui inclusive. Para quem conhece os celulares famosos. Da Xiaomi. Ou Xiaomi. Depende de como você fala. Esse aqui também é da marca deles. Então tem esse outro aqui. Que é uma marca um pouco mais genérica. Esse inclusive vem com as alças. Você pode fazer uma mochilinha dele. Carrega ele nas costas. São modelos diferentes. Que eu vou colocar aqui embaixo. É só você pesquisar. Ver o seu tamanho e qualidade. Qual que você prefere. Mas lembrando. Dá para fazer de forma improvisada. Só não é tão seguro. Eu vou voltar aqui para dentro. E é mais ou menos isso que eu faço. Não é nada. Não tem nenhum segredo. Difícil demais de fazer. Mas é bom você ver a diferença. Olha só. Esse está bem vazio. Esse está mais cheio. Esse vai aumentar a sua flutuabilidade. Então quando você for arrumar esse daqui. Vai abri-lo. Tentar deixar ele mais aberto. Cheio de ar. E aí sim enrolar. Para que ele fique bem cheinho. Está vendo? Ele agora vai flutuar melhor. E isso funciona com qualquer um dos modelos. Gostou do vídeo? Já deixa uma curtida aí para ajudar a gente. Coloca nos comentários. Você já passou um perrengue? Já molhou todas as suas coisas? Porque comigo isso já aconteceu. Está bom? Coloca também nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre a técnica ou sobre os equipamentos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. Siga a gente no Instagram. Arroba Desbrava Tudo. Está bom? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima.